Bora, vamos ver isso aí. Começando a gravação aqui, 10, 9... Vamos ver se vocês vão trollar a gente de novo, né, agora. Termina aqui, vai mais uma hora aqui esperando, né, Alain? Pois é. Só que agora a gente não vai, não. 60 minutos, por isso que é Far Cry 6. Vamos lá, Ubisoft, mostra para nós. De uma hora que espera, vamos ver o que vem aí. Agora vai, agora vai, pessoal. Senhor Presidente. O que os reales Jarens podem fazer para servir a Yara? Os reales Jarens têm longas memórias. Nós nos lembramos. Como as nações civilizadas nos tratavam quando precisávamos a mais. Nossa, o cara é pendurado no sino, mano. Olha essa expressão facial, Alain. A Ubisoft Original. Você é um filho, sabe? Por que você quer entrar? Lembra, Dani? Castillo te mantiveu um filho. Eu só veu você. Então, por que você está aqui? Eu assisti a Castillo ordering um todo o nosso povo chatear à morte. E eu quero saber quem vai me ajudar a levá-lo. Ok Caralho, mano, olha Eita Isso normalmente funciona? 50 e 50 Então não seria por vindo Toma, mano, o cavalo que dá, olha Eu não sou nada como você Pela liberdade e pela sobrevivência Pela liberdade e pela sobrevivência Rapaz E aí, acabou? Sério? Ah tá, ué Eu já ia falar, mas só isso? Esperamos uma hora pra... Olá, eu sou Navid Khabari Narrativa Diretor de Far Cry 6 E eu sou muito feliz de representar a nossa equipe A violenta revolução cut it off Do resto do mundo E agora se encontra Na verdade Na verdade Na verdade A recepção que nós tivemos Antônio e Diego É incrível E nós estamos começando Agora Antônio é um homem Heldbent Returning Yara A sua ideia De sua própria glória E enquanto A motivação É muito mais complexe Do que parecem O custo de sua visão prêmio A balladar Se apagando Se apagando Alguém Se apagando Se apagando Lançar É mucho Apenas Se apagando Apenas Apenas Se apagando Se apagando A transformação É que Se apagando Apenas Apenas Os irmãos Se apagando E Hards Quando a tiranha é a lei, a revolução é a ordem. Jara, uma vez considerada como uma jewelha do Caribeiro, é agora um pão de pão. E você é o combate. Você nome é Dani Rojas, e você vai experimentar a revolução através dos olhos de Dani, desde o começo. Nascido e criado em Jara, você é um jovem militar que não quer nada com Anton ou a revolução. Você só quer sair do diabo de Jara. Mas uma vez que você se enfrenta com a brutalidade de Anton, você percebe que a única chance de viver livre é levar um armão de guerrilhas em uma nova revolução, com a alma do seu próprio. E eu preciso você aqui com a gente, cara. No começo da sua jornada, você vai escolher sua identidade e customizar sua olhada enquanto você navegou os randos do movimento guerrilha. Todo aspecto do jogo foi desenvolvido com o objetivo de fazer você se sentir como um guerrilha, lutando uma guerra de guerra assim contra Anton e sua armada. A fantasia de guerrilha é tudo para fazer um guerrilha se sentir como um milho. e a nossa grandeza de guerra. A grandeza de guerra foi a base de que nós criamos o nosso jogo, o mundo, e os personagens que você conhece a partir do caminho. Na Jara, você encontra outras guerrilhas, agentes de mercado, e os agentes de Jara que cada um tem suas próprias razões para se juntar à causa, incluindo o nosso querida querido Juan Cortez, um mestre da invenção, um arquiteto da revolução. Ele é nosso querido querido. E a classe começa agora. Olha o que pleio, mano. Olha a chuva, velho. Caralho. Vamos ver, vamos ver. Ai, ai, ai. Guapo, você escuta, rule 16, a revolução de guerrero nunca termina. Sempre uma guerra, outra cantina... Outra cantina. Para mim, filho. Juan Cortez? O que você acha que deu a chance, Guapo? Isso é uma pôrda de tempo. Você é um crocodilo de estimação? Não, você não pode ouvir. Eita, eita, caralho! Não é ruim, Guapo, mas estamos ficando estúpidos. Regula número 1. Uma boa guerrilla é uma guerrilla escrava. A morte do perro, acabou a rabia. Nós levamos nossas operações em campos segredos em todo o país. Aqui. E aí, Fabião. Guerrillas vive. Kaboom! Trabalho. E plan. Um pequeno parque. Nós vamos lá, pegamos nossas pessoas e matamos quem tiver em nosso caminho. Se esmoglar em suplices... Você vai adicionar um pouco de pão e fogo ao nosso movimento. Você tem que ter certo. Camp Chef. Dejantes de mercados. Esses lugares segredos têm tudo que a guerrilla precisa. Mesmo fazendo-se em seus veículos. Olha os veículos que da hora, mano! Você vai adicionar, Dani. Caraca! Regula número 2. Uma boa guerrilla, que ameaça o seu ambiente. Essa terra é um lugar de pão. Eu tenho certeza que você conhece todos os inimigos. Doutas das jornais de sangue, das portas de pão, das cidades mortas, e da nossa cidade do capital. Como você se torna a volta é a você. Boa, cara! Se você quiser jogar isso segredo, você pode jogar os segredos, carrega em os velhos antigos. Olá, Dani! Como você está? Ou você pode fazer a risco e operar em plain sight de Castillo's assholes. Você vai adicionar suas armas. Você vai adicionar suas armas. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? E aí Você vai adicionar suas armas. Eu tenho notícias para você. Você é uma armada de um contra uma armada de milhares. Quando a coisa é real, nós fazemos uso de qualquer coisa que nós possamos. Nós chamamos de resolver. Isso significa absolutamente tudo. Sardinha. Essas baterias... Os motocicletas antigos foram construídos em equipamentos. E algumas armas muito uníquas mortais. Olha a musiquinha. Olha a musiquinha. Nossa senhora, esse disquinho, mano. É um disco, é daqueles discos antigos mesmo. Agora nós estamos malvados. E isso... Os motocicletas prêmios. Handcraftados por Dior Struhy. Cada um vai te fazer sentir e lutar com o poder de uma armada de guerrilha. de uma torre geral. Ai! O cara, ambos se sabe, quem quer isso? O cara, esse jogo tá da hora demais! Esse jogo tá da hora demais! Cara, esse jogo tá da hora demais! O gosto de uma vitória croce. Você tem que libertar seusãs da gente das tirantes? É... É... Caraca, irmão. Oh, and the final rule. A good guerrilla always brings a friend to God. Moral support. Conheci! So, there you have it. Far Cry 6 will be available on October 7th on PC and consoles. We hope you enjoyed this first glimpse of gameplay. We have a lot more coming soon that we can't wait to share with you. Thank you so much for watching, and see you next time. This climate that they bring for Far Cry, of you to feel free. You have various options, various environments for you to navigate and so on. It's always a story to be able to play. It's always a story. It's always a story. it's always a story. It's always a story It's always a story. It's always a story to be able to play to play. It's always a story about Far Cry 6, this trailer of gameplay, that we will definitely bring a lot to you on the channel when this game is released, finally. And that's it, guys. We'll be right back. Bye. Bye. Bye.